Vou falar, tem pedidos Jorge Aragão ou Retário de Cetim Retário de Cetim, Alô Florinho Tem o pedido, Bruno? Retário de Cetim? Retário de Cetim Obrigado E saí no céu do ano inteiro Não penso que não Aceito enquanto assim É tudo o que eu queria E é tudo desfilado Minha história estava pra mim É tudo o que eu queria E reparei o seu dia E eu dormi o meu amor inteiro E ela deu desfilada Boa gente Ela estava na cor E ela não me desfilou Eu chorei Na domina Eu chorei Não pensei que era uma A brocha que eu canto a mim Aqui E saí no céu do ano inteiro E eu dormi o meu amor inteiro E eu dormi o meu amor inteiro E era uma Legenda por Sônia Ruberti Eu amei, eu amei, eu chorei, na vida eu chorei, não pensei que a tua rocha minha é tão amém, não pensei que a tua rocha minha é tão amém, não pensei que a tua rocha minha é tão amém. Eu amei, eu chorei, não pensei que a tua rocha minha é tão amém.